Oi meus amores, bem-vindas de volta ao nosso canal, no vídeo de hoje vim trazer para vocês uma tendência que está super em alta, e que nós amamos muito. A saia jeans longa. Nada melhor quando a tendência do momento já faz parte do nosso guarda-roupas, e hoje vim trazer para vocês vários looks de saias jeans longa para se inspirarem. Assista até o final, que você verá looks maravilhosos para você se inspirar. Esse é o canal Só Saias, para mulheres que amam usar saias e vestidos, e que querem inspirações para ficarem ainda mais elegantes e maravilhosas. Se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de curtir muito, e de inscrever-se para me ajudar. Para você não vai custar nada, mas para mim vai fazer muita diferença ter vocês comigo. Isso me incentiva a continuar. Para quem ama saias e vestidos, a saia jeans está presente no guarda-roupas. E que tal aproveitar essa tendência para arrasar? E hoje temos muitas inspirações para otimizar o uso dessa saia incrível. Como estamos no outono-inverno, então vamos começar com looks para usar nessa estação. E depois falamos de looks inspirados na primavera-verão. Inverno No inverno nada melhor que looks quentinhos e aconchegantes, e ainda melhor quando a saia dá certo com quase tudo. A saia jeans longa fica linda com blusas de tricor, fica muito bonito e super elegante, mas ao mesmo tempo casual. Para quem ama looks casuais, essa combinação fica incrível. A saia jeans também dá certo com vários tipos de calçados. No inverno ter sapatos que aquecem são uma boa pedida. As botas deixam o look ainda mais incrível no inverno, tanto as botas clássicas como as botas tratoradas, isso depende do seu gosto pessoal. Para quem ama tênis, também é uma ótima escolha, pois os tênis aquecem os pés no inverno e deixa o look bem despojado. Aposte também em sobreposições, as jaquetas de couro ficam lindas com a saia jeans, deixa o look mais pesado e dramático. Apostar em blazers e sobretudo deixa o look ainda mais incrível. Para quem ama o clássico, mas também ama essa mescla de clássico e casual, pode usar sem dúvida, pois fica lindo e super elegante. Vejam mais algumas inspirações incríveis. Verão 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 Para quem ama looks casuais, essa saia é perfeita, ela combina perfeitamente com camisetas, e essa combinação, fica linda com vários tipos de calçados, com tênis, que fica super jovial, com rasteirinhas, com sapatos tratorados, e até mesmo salto. Verão Fica lindo com blusas mais delicadas e românticas, enfim, uma infinidade de opções. A saia jeans é uma peça bem eclética, fica linda com várias combinações, então vou deixar mais inspirações incríveis para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É isso meninas, essa é a tendência de saia para esse ano. Você gostou dessa tendência? Eu amei, pois amo demais saia jeans longa. Me conte aqui se gostou das inspirações. Obrigada por assistir. E se você gostou do vídeo, e das inspirações, e se te ajudou a ter ideias para montar looks ainda mais incríveis, e otimizar o seu guarda-roupas, não deixa de curtir para me ajudar, e compartilhe com suas amigas que também amam saias, e já se inscreva no canal, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, pois temos conteúdos todas as semanas. Vou deixar mais algumas inspirações para vocês. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!